Os partidos quiserem que apoiem abertamente a liberação do aborto. Se nós realmente somos cristãos, católicos, se nós seguimos realmente Jesus Cristo, nós não podemos escolher ou votar nesses candidatos. Ao contrário, devemos até alertar pessoas de nossas relações para que não façam, não cometam este erro. Infelizmente, há políticos que abertamente defendem a liberação do aborto. Há partidos políticos que têm nas suas decisões elementos e decisões mesmo a respeito da liberação do aborto. Eu vou citar aqui um partido. Um partido porque ele mesmo legisla sobre esse assunto e obriga a todos aqueles que se feriam a esse partido, que é o Partido dos Trabalhadores do PT, ele se compromete a seguir religiosamente as normas, as determinações, as conclusões e conversas que eles realizam. E entre essas conclusões está a obrigação dos elementos que estão, das pessoas que estão filiadas ao partido de obedecer todas essas normas. E entre essas normas está a liberação do aborto. Então, voltando nessas pessoas, nós estamos também apoiando a liberação do aborto. Agindo assim, contra a lei de Deus, contra a lei dos homens, inclusive, porque na nossa Constituição, o homicídio, o suicídio, o Deus é coordenado, principalmente o homicídio. E vejam bem, gente, o aborto é dos mais horrendos homicídios. Mata-se uma criança antes que ela nasce. E mais, os médicos que usam são camisódromos filantes. Não sei se eu tiver a oportunidade de ver algum vídeo nesse sentido. Eu tive uma ocasião, o desprazer de assistir um vídeo. Então, a criança já formada, era criada aos pedaços do culto e da mão. Horripilante e execrável essa atitude. Então, eu queria alertar a todos os nossos pensados humildes, cristãos de qualquer denominação, pessoas que zeram pelo peito um homem da divindade da pessoa humana, que tomassem muito cuidado e não voltassem em pessoas que se faltam por esses erros e seguem essas orientações erradas. Tchau, tchau. Obrigado.